Já que o Iri diz, eu estudo regional e o seu modelo A base é aqui, claro, mas é para a região toda Pelos grandes que tem que fazer alguma coisa E está feito, tem um projeto Só que ele é dinâmico, poderá alterar muitas coisas Alguns ensinamentos, talvez Nós temos que descobrir a vocação da cidade ainda Que supone um dos seus filhos Nós não temos ainda certeza, convicção das coisas Então nós no conjunto da sociedade Temos que debater a gente E ver o que é que nós podemos fazer O que é que nós temos talento para fazer Quais são as nossas vocações, que podem ser plural Podem ser muitas Nesse sentido, depois os demais parceiros Que vão ampliar isso e aprofundar Ok? Um abraço para vocês Obrigada 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 Boa tarde Boa tarde a todos Eu queria na esquerda daquilo que falou o Cláudio Só agradecer aí o Luiz Fernando Guerra O Ricardo Guerra também Porque nós tivemos uma reunião bastante importante na casa do Ricardo Que foi bastante produtiva E vou falar bem rapidamente Porque acho que a intenção aqui é a gente ouvir o Jim Bruno Que vai falar sobre o conceito desta proposta E o Gerva que vai falar do ponto de vista do município Que nós discutimos para que possa ser colocado no município Porque eu sempre tenho uma frase comigo O sonho sem atitude é devaneio puro Então a gente precisa agir Se a gente não agir A gente fica nas ideias É muito bom Ótima iniciativa Mas precisa isso andar Então a gente agradece aqui a presença de todos O Marcelo que fez esta coordenação aí Deste evento As entidades todas aqui Veja aqui o Dr. Jânio Figueiredo Que é o presidente da UAB Várias entidades Civis aqui Enfim Representativas da nossa sociedade Dos nossos vereadores que aqui estão Veja Eu quando vejo um vídeo que nem esse assim Eu fico meio atordoado Mas já não assustinei A primeira vez que eu fui com o Gerva Lá na Campus Park de São Paulo Eu comecei a pensar De que Veja Eu comecei a pensar assim O meu pai é um que na época ficou para trás Eu sou o pai de muita gente Por quê? Porque depois da segunda Depois da Ministra da Revolução Industrial Qual era a meta da sociedade De uma família que pudesse Vislumbrar alguma coisa Era estudar Formar Ter um bom emprego E desta forma Ter uma diferenciação da sociedade Bom Se isso Naquela época Vamos colocar assim Era um momento propulsor Inovador da época Então Muitos ficaram para trás Que puderam ter essa condição De estudar De se informar De tê-lo E não são Digamos Na totalidade Mas A grande maioria Ficou para trás E eu acredito Que é desta mesma forma É Às vezes a A provocação Do vídeo Ele é extremamente provocativo Nos dá a dimensão de que assim Se a gente ficar Para trás Será exatamente igual Como ficaram tantos outros No século passado Acabou É essa a questão Então Mas vai acabar o mundo? Não Vai acabar a profissão? Não Mas vão renascer outras Nós Algumas coisas serão geradas Porque é o ser humano que gera A máquina por si só Ela Pensa Pode crescer Mas não sempre Então eu acredito que Há uma necessidade Né? Da Da Injunção sempre Né? Do ser humano Como protagonista E penso também que assim Que É Acredito que As As cidades de médio porte Como é a nossa cidade Elas vão passar por um papel Preconderante Antes não se imaginava, por exemplo Que uma cidade de médio porte Poderia ter um choque Que Isso era só para a capital Mudou A Forma de consumo E com ela Mudou O Direcionamento E de tal forma Que isso Passará a ser Esse equipamento Passará a ser Uma forma assim De Vamos colocar assim Do comércio Do comércio Do fomento Do desenvolvimento Das grandes cidades Uma outra Que Seria Similar A você não conseguir Se formar lá atrás É você não ter Uma conexão com o mundo E isso de várias formas A primeira delas É não ter A possibilidade De deslocamento Se você não tiver Um aeroporto Nessa altura Do campeonato Você imaginar Que você pode Pensar em uma cidade Que seja cosmopolita Uma cidade Que seja criativa Inovadora E que Simplesmente Um cidadão Tem que sair daqui Para a capital E ficar seis horas Entrando com o carro Isso não existe Então A gente precisa Pensar nisso Por outro lado As nossas relações Comerciais Também vão mudar Bastante Eu analiso assim Que Pato Branco É Até Há algum tempo atrás Não vou citar aqui Setores Da Do Vamos colocar assim Da economia De Pato Branco Era extremamente Vinculada A pessoas Que começavam Na nossa cidade Hoje A gente já percebe Que São redes Que estão vindo E isso vai ter Uma mudança Substancial Na nossa Digamos assim Na nossa relação Da nossa gente Com aquilo Que nós fizemos Na produção No comércio Enfim Somos uma cidade Fortíssima O primeiro Item Até Uns dias atrás Eu estava vendo Todos os Índices Uma coisa interessante Da curva Que teve o país De 2014 Para cá A Não Não